Música Este é o Caminho da Serpente Encantada e a partir de agora você vai conhecer parte do universo e do trabalho da artista Cláudia Sperb. A arte sempre fez parte da vida e da personalidade de Cláudia. Quando criança, a artista já criava um novo universo. Eu lembro de uma coisa que foi muito forte para mim, que eu vejo isso aqui agora no meu espaço, é de lembrar que eu pequena não conseguia me conformar com o banheiro da minha mãe que era todo branco. Então eu pegava os restinhos de tinta têmpera e pintava os azulejos, pintava a patente, a banheira, a pia, o espelho. Então, sei lá, eu acho que a criança tem muito isso. Por isso que ela se diz que ela está fazendo arte. Antes eu corrigia as pessoas, eu dizia que era sapequice, mas hoje em dia eu percebo que é essa necessidade de expressão. Então, se tu tem uma necessidade de expressão, porque tem alguma insatisfação, inconformidade com aquilo que já existe, eu acho que tu está criando, então eu acho que tu está fazendo arte. Eu já participo de leilões esses dias. Eu primeiro me aborreci, porque eu vi que um quadro meu estava sendo leiloado. Depois que eu entendi, não, isso já pode ser uma coisa legal também. Foge também do controle da gente. Mas esse reconhecimento, quando eu entro num salão e daí o museu de tal país me manda uma carta, me solicitando para fazer parte desse acervo, é uma alegria, porque toda a minha vida é em cima disso, dessa pesquisa. Mas eu acredito que não é uma coisa complicada no momento em que tu está querendo isso. É muito importante o artista objetivar a vida dele e se perguntar, por isso que a primeira pergunta que tu me fez é muito importante também, que artista que tu quer ser? Tu quer ser um artista que faça um trabalho e a pessoa pense, vai combinar com o meu sofá? Tu quer um trabalho como artista? Porque esse pode ser um artista, ele pode criar alguma coisa, mas ele não vai estar acrescentando, digamos, nada, a não ser uma combinação. E na combinação, para mim, já é uma coisa que também não existe, porque as cores, digamos, como eu citei, o amarelo para combinar com o sofá, é muito maior que isso, é como se fossem instrumentos musicais, né? Cada coro, cada gesto, para essa grande sinfonia. Mas o que acontece é que eu pesquiso, eu não posso apresentar alguma coisa que já aconteceu, né? É um cânone de importância no nosso momento a palavra criatividade. Com trabalhos reconhecidos em todo o mundo, Cláudia fez da xilografura a sua marca. Eu me encontrei nessa técnica, né? Por isso que é tão bom um curso que te apresenta vários tipos de abordagens. E daí eu não consegui mais parar de fazer. E também não consegui só ficar dando aula, porque eu tinha que continuar fazendo, 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 fazendo. A xilua é uma coisa que não sei, não sei, não sei como explicar. Talvez cada um possa explicar, dizendo que está no sangue, que está... Eu não sei, mas... Não sei, não sei. Te causa felicidade. Sim, é uma coisa que nem... De eu precisar colocar uma marca, né? Quando eu dei aula agora há pouco tempo de história da arte, na antiguidade clássica, Então, 600 anos antes de Cristo, não existia o conceito de errado. Mas a pessoa tinha que saber que ela tinha que deixar alguma marca, né? E eu acho que o homem, quando ele tem consciência disso, seja uma marca por alguma coisa legal que ele tenha feito, ou alguma coisa de ter consciência que ele contribuiu, é uma marca, né? E a xilua é assim, tu já vê as marcas da madeira. Tu já tem que ter uma força muito grande de vontade para interferir naquele desenho. E uma força física também. O gosto pela imagem e o simbolismo da serpente, Temática do parque que possui em Morro Reuter, também surgiu na infância. Me chamou muita atenção quando eu fui num templo em Nova Delhi, que não era um templo, desculpa. Eram vários templos por causa dos deuses. E só quando eu cheguei perto da serpente é que eu levei a marca, né? Tinha o do macaco, enfim, do elefante, do ganesh. Mas tem uma coisa muito forte e muito bonita que eu aprendi quando eu era pequena, que eu gosto de citar para quem conhece Novo Hamburgo. A minha avó morava ali no Renmi, a Autopeças, não estou fazendo propaganda, mas ali no arroio, atrás do Big, eu perguntei para ela de onde é que vinham aquelas flores. E ela disse que aquelas flores eram feitas por arrotos de cobra. E isso abre o meu campo para poder inventar o que eu quiser. E isso foi muito forte, essa possibilidade de um poder que não está machucando ninguém, mas é um poder que eu tenho de criação. A serpente me dá muito essa questão de reforçar o conhecimento. Tanto é que, quando eu fui para a Grécia pela primeira vez, eu vi que ela é um símbolo de conhecimento, né? A deusa Atenar tem a serpente, que é para simbolizar isso, a medicina também, e conforme cada cultura, tem um outro significado. Mas ela, para mim, é muito abrangente, porque ela, para mim, é uma caligrafia, né? E a caligrafia de cada um é diferente. Então, essas formas que a serpente consegue configurar são infinitas. E eu acho que é isso que eu aprendi e que eu acho que as pessoas podem ver. E no Butantã, por exemplo, que eu tenho todos os meus trabalhos, eles acreditam muito nisso, eles apreciam o meu trabalho por causa disso, que de cima de um veneno se pode fazer um remédio. E hoje em dia, eu acredito que todo ser sensível é um artista. Por isso que eu gosto da situação de ter máquina fotográfica no celular, que popularizou, assim, a máquina fotográfica. E eu acredito que a pessoa atrás do aparelho, se tira uma boa foto, é um artista. Então, esse ser sensível, ele pode pegar qualquer matéria e pode transformar em uma coisa melhor. Eu me considero artista, para mim, pelo meu sucesso pessoal. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E as pessoas que sentem isso, que nem quando dizem que cozinhar é uma arte, é uma arte na medida em que tem essa pesquisa, que nem eu te falei, e esse prazer. E daí envolve as pessoas, porque é uma verdade. Arte é o único setor, seja a linguagem oral, seja a linguagem plástica ou sonora, tem como fazer o homem parar um pouco para pensar, para mudar, para crescer dentro do seu conhecimento pessoal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti